Tá, mudança de cores da Terra pode ajudar na busca por vida extraterrestre. Eu acho engraçado essa parte que eu tenho que fazer cara pra cá pra ficar sem graça. Vida alienígena. Quando a gente fala sobre isso, a gente já imagina muita coisa. E sempre que a gente tá falando sobre vida alienígena, a primeira coisa que vem em mente é fora da Terra. Até porque vida alienígena é justamente isso, né? É uma vida extraterrestre, uma vida que não é a vida que a gente conhece aqui na Terra. Só que, vocês já imaginaram que às vezes estudar a vida aqui na Terra é justamente a forma de você tentar encontrar vida fora da Terra? Ficou confuso? Eu já vou explicar isso pra vocês. Só peço que antes deixe o like aqui embaixo, clica no joinha. Se não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações. Vida extraterrestre. Bom, qual seria uma forma da gente detectar a vida em algum planeta ou em alguma lua, né? Quando a gente observa outros planetas, a gente observa o espectro deles, né? Porque existe todo o espectro eletromagnético. Apenas um pedacinho desse espectro é o que a gente consegue enxergar, que é a luz visível. O espectro eletromagnético, ele varia de acordo com o nível de onda, né? Por exemplo, o Sol, ele tá emitindo radiação. E toda essa radiação é praticamente, ele vai em todo o espectro eletromagnético. Então, dependendo da curvatura ali, do comprimento da onda, é o que vai definir que parte do espectro ela é. Se ela é luz visível, ela tem essa curvatura. Ou se é infravermelho ou raio-x, só vai mudar o comprimento dessa onda. A gente só enxerga esse pequeno comprimento, né? Como eu mostrei pra vocês. E aí, quando a gente observa outros planetas, a gente detecta justamente isso também, né? O espectro eletromagnético. Então, a gente pode observar o planeta na luz visível, que é como a gente observa. Ou a gente pode observar no infravermelho, através de raio-x. E isso, às vezes, é muito útil. Tá, Richard, e o que isso tem a ver com vida extraterrestre? Então, sabe aquela nave Galileu que estudou Júpiter, né? Ela chegou em Júpiter em dezembro de 95. Só que, pra ela pegar impulso pra ir pra Júpiter, ela fez dois sobrevoos rasantes aqui na Terra. E aí, tinha uma ideia antiga do Carl Sagan, que era de observar o nosso planeta e ver quais características a gente detecta no nosso planeta que seria sinônimo de vida, né? Que seria alguma assinatura de que ali tem vida. E aí, isso aconteceu em 1990, né? A sonda chegou em Júpiter em 95, só que em 1990, ela fez dois sobrevoos rasantes aqui na Terra pra pegar aquela estilingada gravitacional, né? Pegar impulso e velocidade pra ir até Júpiter. Nisso, essa nave Galileu, ela estudou, ela analisou ali o espectro do nosso planeta. Afinal de contas, a gente sabe que aqui tem vida. Então, que tal a gente observar o que o nosso planeta emite ali de diferente pra gente ver, ah, se a gente encontrar isso em outros, também pode ser sinal de vida. Ah, Richard, e encontrou alguma coisa? Por incrível que pareça, sim, encontrou. A nave Galileu, ela detectou ali uma coisa que é sinônimo de que, tá, aqui nesse planeta tem vida. O que que é isso? É uma borda avermelhada. Ah, Richard, como assim uma borda avermelhada? Primeiro que não é através da luz visível. Então, um astronauta, por exemplo, ele não vai conseguir enxergar essa borda avermelhada. Mas se você utilizar, por exemplo, uma visão próxima do infravermelho, né? Alguma câmera que detecta próximo do infravermelho, você vai conseguir detectar essa borda mais avermelhada ao redor da Terra, que é sinal justamente de vegetação. Olha que incrível. Ah, Richard, mas a vegetação é verde. Por que que a borda da Terra fica avermelhada, né? Boa pergunta. O pigmento fotossintético, né, da clorofila, ele absorve a maior parte da luz visível, mas ele é transparente pra ondas mais longas, né? E aí, esse nível mais longo, esse comprimento mais longo de onda, próximo do infravermelho, as plantas, elas refletem de volta pro espaço. Meio que talvez numa forma de evitar superaquecimento. E aí, esse vermelho que tá sendo refletido das plantas, né, que elas não tão absorvendo, ele é detectável ali na borda da Terra. Então, por isso que ela fica com essa borda, tipo, avermelhada, né? Esse estudo, ele foi publicado na revista The Astrophysical Journal, né? E ele foi liderado por Lisa Kaltenegar, do Instituto Kaltenegar, da Universidade de Cornell. E também teve a ajuda ali do Jack O'Malley James, que ele é pesquisador também do mesmo instituto, Instituto Kaltenegar. Só que aí eles pensaram numa coisa, né? A vegetação aqui na Terra, ela existe há cerca de 500 milhões de anos. Então, e se a gente estiver observando um planeta, por exemplo, que já tem alguma forma de vida, mas não vegetação? E aí, será que a gente teria algum sinal, né? Alguma borda ali avermelhada, alguma borda roxa, sei lá, de qualquer outra cor, que poderia ser um indício de vida? E aí eles fizeram um estudo bem complexo, simulações de computador e tudo mais. E eles perceberam que, por exemplo, antes da vegetação existir, que ela já existia há cerca de 500 milhões de anos aqui no nosso planeta, existia, por exemplo, uma espécie chamada Likens, né? Richard, o que é Likens? É um tipo de vida bem complexo, que envolve fungos e bactérias ali numa simbiose. É tipo uma espécie de fungo mesmo. E esse Likens, ele existe há cerca de 1,2 bilhão de anos. Ou seja, há mais de 1 bilhão de anos atrás, já existia Likens aqui na Terra. E no caso do Likens, aí eles perceberam que poderia, sim, a Terra ter alguma assinatura ali, no caso, uma borda mais esverdeada, com tons de verde, que também seria um sinal de que ali tem vida. Mas aí, no caso, vida do tipo Likens, né? Vida tipo fungos, coisas desse tipo. Outra coisa também, o Likens não é a forma de vida mais antiga daqui do nosso planeta, né? Uma das formas de vida mais antigas é a cianobactéria, por exemplo, que existe até hoje, né? É ela, inclusive, os cientistas acreditam que ela seja responsável por todo o oxigênio que o nosso planeta tem e que foi o que possibilitou grande parte da vida que a gente conhece hoje, aqui no nosso planeta. E aí, essa cianobactéria, será que ela também poderia deixar ali algum sinal, através do espectro, né? Se a gente observar um planeta no espectro, que tem cianobactéria? Será que a gente conseguiria ver algum sinal? Afinal, afinal de contas, cianobactérias existem hoje e já existia cerca de 2 ou 3 bilhões de anos atrás aqui no nosso planeta. E eles acreditam que sim, as cianobactérias, como elas também fazem fotossíntese, elas também deixam ali uma assinatura, né? Uma borda avermelhada. Então, provavelmente, se um dia a gente quiser encontrar vida fora da Terra e a gente estiver observando aí algum planeta ou alguma lua de algum planeta, sei lá, e a gente conseguir detectar alguma vermelhidão ali nessa borda, então, provavelmente, pode ser um sinal de vida, ou cianobactérias, ou, quem sabe, até algum tipo de vegetação nesse planeta. Richard, e quando vai encontrar vida fora do nosso planeta? Não sei, a gente não sabe, mas tomara que seja breve, né? Tomara que a gente esteja vivo pra isso, pra participar, né? Pra conseguir ver o momento aí que a primeira forma de vida vai ser confirmada fora do nosso planeta. Provavelmente, é só uma questão de tempo. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, clica aqui no joinha pra ajudar o nosso trabalho. Se inscreve também no canal, ativa o sininho pra receber notificações, claro, se vocês quiserem. Conheça o nosso site e a nossa loja, lojagaleriadometeorito.com Também estamos nas redes sociais e, claro, aqui no YouTube também. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais, pessoal. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho